Chega chuazeiros, os likes estão bombando aí do último desafio chuá de basquetebol, então a gente vai fazer mais um hoje, nossa equipe aqui montada, quarteto fantástico, quebrou o recorde mundial no último desafio, então hoje a gente vai quebrar mais um recorde mundial, agora é o desafio 3 pontos, Bruno não tá errando um arremesso, eu até falei pra ele, para um pouquinho, economiza pra hora do desafio, Paris tá quente, mano eu não erro nunca, eu tento errar mas é difícil, o canguru falou que se ele não conseguir meter a bola de 3, ele vai pular da linha de 3, vai enterrar, porque é uma dificuldade pouca né, pra enterrar o menino, fica de olho aí, torce pra gente, se quiser jogar contra, também monta seu quarteto aí, vem aí, vem aí que tem, tem pra hoje. 3 minutinhos, 5 bolas de 3 de cada um, e tem castigo diretora? Nossa, foi o melhor castigo que eu já vi na internet, vambora! Prontos? 2, 3 e vai! Prontos? Prontos! Prontos! O que é isso? 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 Vamos pra dois minutos. O bichão aqui não tem limite não, rapaz. Vamos pra dois. Vamos pras cabeças. Um, dois, três e vai! Vamos pra dois. Vamos pra dois. Vamos pra dois. Vamos pra dois. Um, dois, três e vai. 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 Amém? Jesus, Nazaré Jesus, Ave Maria, cheio de graça Nossa Senhora Ai, Jesus, vai passando, caralho Passamos, Senhor É, porra, caralho Não é, não é Ai, Jesus Tem hora, tem hora 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 Tem hora, mais a gente Tem hora Pass Pass Tem hora Tem hora, tem hora Tem hora Tem hora Tem hora Tem hora STE Tira dois minutos a enterrada. Não batemos a meta dos dois minutos. Muito fácil. Mas, nosso recorde foi 2 e 14. 2 e 14. Então, se você acha que é melhor que a gente. Os nossos minutos, se Deus quiser. A Gabi está pedindo alegria aqui. Está difícil. Estou muito cansado. Mas, assim, a alegria, geralmente, ela vem depois de uma resposta positiva. Brincadeira. A gente mandou bem. Porque a gente está morto. É isso mesmo. Já deixa seu like. Dois mil likes para o próximo desafio. Comenta. Compartilha. Deixe seus comentários aqui. Quem você quer que apareça no próximo desafio? Hein? Quem que você injute com a gente aqui e fale assim. Nossa, esse time aqui é o Quarteto Fantástico, como ele disse. Esse aqui é o Dream Team. Esse aqui é o quê? É o time. É o Quarteto do Okahoma. Daqui a pouco, cada um vai para o seu canto. Quarteto do Okahoma que está jogando bem. Quarteto bem. Devia ter vindo com o gorrinho, né? Ah, faltou a toa. Faltou o gorrinho, cara. É por isso que vocês não fizeram. Isso a gente tem que fazer no próximo desafio? Aí. Ah, pronto. Eu tenho até uma dica aqui, ó. Para deixar os dois mil likes. A dica é que a gente vai vir com uma peça correspondente de cada atleta da NBA. Vim com a máscara, igual o Kyrie Irving. Não, nos próximos três anos você fica sem fazer a barba, você vem igual o Harding. Não dá três anos, tem que ser seis.